Consegue segurar um pouco mais essa bola e pouco a pouco vai crescendo no jogo. A primeira oportunidade a gente está vendo que foi do Paysandu, parecendo que realmente ia aprontar para o time do Corinthians. Mas essa confiança com relação ao sistema de jogo, né? Tanto que o primeiro gol veio numa bola parada, mesmo de um time que tem mais posse de bola, é questão de ter várias coisas diferentes para surpreender o adversário. Jogadas pelos lados foi muito bem. Jogadas pelo meio também com muita confiança, jogadas bem trabalhadas. Está bem no Corinthians, está com confiança e está descansado. Principalmente isso, você vê um time forte, com velocidade e que aproveita muito isso para fazer suas jogadas e se tornar superior ao adversário e aproveitando também bem as oportunidades, né? Cria muito Corinthians, a gente está acompanhando isso, mas o principal, consegue tirar proveito com jogadas bonitas, jogadas bem trabalhadas, com qualidade. Não dá para dizer que o Paysandu não está tentando, está fazendo tudo da medida do possível. É que o nível de controle do Corinthians no jogo realmente é fora do normal e se tratando de um jogo eliminatório. E a gente vê, né, Belete, que o time joga muito pelas pontas, os dois laterais, o Léo de um lado, o Guilherme do outro, eles apoiam muito, né? O Tocantins e o Léo Jabá são muito participativos no jogo, né? Sempre as jogadas pelo lado criam perigo, né? Na boa, né? Eles vão sempre na boa, sempre participando das jogadas. A gente tem os dois volantes também buscando essa brecha, né, de adiantar com relação...